Muito bom dia, muito obrigado pela vossa presença. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos e reunidos para celebrar a obra da IOL e a exposição que hoje inauguramos, a Imagem com Presença, que reúne um conjunto de trabalhos surpreendente, com uma apresentação não menos surpreendente que IOL imprimiu para esta apresentação. Eu confesso que quando tive a ideia desta exposição, há para mim que me apresente, eu sou o João Fernandes, diretor artístico do Instituto Moreira Salles, sou um homem branco, cis, pouco cabelo e estou vestido com uma camisa branca, calça preta, meias e sapatos pretos. E isto para quem não nos estiver a ver e só nos esteja a ouvir. Mas estava eu a contar-vos que quando surgiu a ideia de reunir os trabalhos da década de 70, da IOL, e essa ideia se encadeou com as cerejas, umas trazem as outras, a partir das fotografias da IOL que nós apresentámos na exposição dedicada à Clarice Lispector, onde reunimos uma constelação de artistas mulheres contemporâneas de Clarice. IOL, uma jovem artista na década de 70, vai utilizar a fotografia de uma forma diferente. Ela vai ser fotógrafa sem ser fotógrafa, ela vai utilizar o texto sem ser escritora, ela vai utilizar o cinema sem ser cineasta. E isso é algo que faz parte de uma mudança de paradigma que acontece nas artes da segunda metade do século XX, em que os géneros artísticos são expandidos para outras formas que estão ao alcance de todas as mãos, de todas as pessoas, mas que os artistas especializam e aprofundam em termos das suas próprias pesquisas. E na pesquisa de IOL vocês vão encontrar aqui um confronto precisamente com a questão da imagem. Uma fotografia não é interrogada enquanto género, nem enquanto elemento matérico, mas sim precisamente naquilo que ela tem de mais imaterial, aquilo que a leva para a imagem e como a imagem se pode articular com o corpo e com o corpo de uma artista mulher. Uma artista mulher que, juntamente com muitas e corajosas artistas mulheres na sua geração, começam a construir outras formas de representação da mulher e do seu corpo, contribuindo para também libertar a arte e emancipar a sua condição enquanto artistas mulheres e a história da arte de uma visão preponderantemente masculina que as condicionou nas suas representações em toda a história da arte. Para esta exposição, o que eu não contava era que a IOL fizesse uma exposição, eu estava a pensar numa exposição histórica. Fotografias e filmes da década de 70, estava curioso por saber mais do trabalho da IOL desta época. E o que eu não contava era que a IOL fizesse uma exposição de uma juventude impressionante, que vocês vão ver lá em cima, uma exposição de artista que continua a questionar os dispositivos da própria exposição, e é uma exposição em que ela reinventou as formas de apresentação do seu trabalho histórico. Só ela o poderia fazer tão bem e temos uma exposição extremamente viva. Esta não é uma exposição arqueológica, nem uma exposição de história da arte. A história está nela, mas a exposição está construída no presente. Ora, a história está nela e, para precisamente construir uma visão, uma interpretação dessa história, nós contámos com a dedicação competente e com a participação de uma curadoria que foi uma companhia extraordinária ao longo destes meses, a Sonia Sahlsteina, que aí eu agradeço, para além da minha gratidão à IOL, o contributo decisivo para a exposição que vocês podem visitar a partir de hoje. O meu agradecimento é extensivo também a muitas pessoas que colaboraram connosco. desde instituições onde encontramos o trabalho da IOL guardado e preservado como o Instituto da Arte Contemporânea. Obrigado, Vecalarna, por todo esse trabalho e por estarem aqui connosco hoje. E até momentos no tempo que, inclusivamente, se vão suceder a esta exposição. Está aqui também o querido amigo Paulo Miada, que vai ser o curador seguinte da IOL de Freitas, numa exposição que vai acontecer no Instituto Tomiotak em julho. Exposição essa que vai permitir vocês continuarem a acompanhar, no presente, o trabalho da IOL realizado a partir de momentos posteriores àqueles que esta exposição apresenta. E, IOL, muita gratidão. Você, todos nós, deixámos aqui um pouquinho de nós nesta exposição, mas a IOL deixou um bocadinho de você em todos nós. E esse bocadinho germina também em todas as pessoas no IMS. trabalharam para construir este momento consigo e aprenderam com a IOL o seu trabalho, a sua forma de estar, a sua forma de trabalhar e a sua forma de reinventar o trabalho que há para fazer. Foi muito bonita essa experiência. Estamos hoje a começar essa celebração e não vamos ficar por aqui, não é, IOL? Portanto, IOL, como é que foi esta viagem no tempo para, como é que foi encontrar todo esse, reencontrar todo esse trabalho que a IOL fez na década de 70 e apresentá-lo de uma forma tão surpreendentemente contemporânea, não ficando prisioneira das convenções museológicas nem daquilo que aconteceu há 40 anos, mas, pelo contrário, criando novas possibilidades que só o presidente lhe poderia oferecer. Bom, bom dia a todos. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, com colar geométrico e com uma pulseira que veio da comunidade amazônica. Somos uma mistura de tudo isto. E estamos aqui exatamente para poder compartilhar essa possibilidade de convivência que a arte nos dá. E, antes de qualquer palavra, eu só posso dizer que esta exposição, ela é uma exposição que resulta de um coletivo de pessoas que se ligaram por um vínculo de sintonia, uma sintonia mental, uma sintonia estética, uma sintonia do viver, mas, principalmente, e aí vai o meu agradecimento, então, ao Marcelo, ao João, à Sônia, minha amiga que acompanha o meu trabalho, sempre conversamos muito, desde os anos 80, e toda a equipe do IMS, tanto daqui de São Paulo quanto do Rio, assim como a Raquel, com toda a equipe do IAC. Isso para dizer que, atualmente, principalmente, atualmente, no nosso país, em todos os lugares, mas aqui, fundamentalmente, não se tem condições de sobreviver se não for no respiro coletivo. Não existe maneira de podermos alavancar um existir na consistência que nos é solicitada pelo viver se nós não estivermos constantemente criando um campo de trocas através do qual nós vamos derrubando as barreiras psíquicas que já acumulamos durante séculos e fazendo com que, ao derrubar, não fique terra arrasada, como fazem na nossa Amazônia, infelizmente, mas que venha à tona uma possibilidade inaugural, porque no Brasil de agora, com o governo que temos, podemos garantir que é possível, fazermos uma história onde as trocas mentais, as trocas mentais que são coloridas pelos afetos, o afeto no sentido mais amplo que possa acontecer, é que vão permitir, repito, a quebra das barreiras, as barreiras das desigualdades sociais, as barreiras das desigualdades culturais, as barreiras que existem entre todas as pessoas nesse nosso momento existencial. Este trabalho, agora tentando chegar, eu sou assim, eu dou milhares de voltas, mas eu chego no ponto que João perguntou e que discuti tanto com Sônia, que foi uma excelente parceira, como sempre, nesta travessia, é que, e amigos e amigas que convivem comigo desde os 70, sabem disso. Eu tinha uma posição para eu ser bem educada, assim, reservada, para não dizer amedrontada, em voltar a conviver com estas obras. E eu sempre me perguntava o porquê. Porque é um momento inaugural da construção da linguagem que não foi fácil, porque eu vinha da dança, fui para o design e ficava numa circunstância, num sobrevoo, que eu não conseguia uma ancoragem para poder saltar mais alto. Como eu sempre digo, quando eu vi Nureyev dançar pela primeira vez no Escala de Milão, aquele corpanzil, junto com o Margot Fontaine, aquela pluma, eu falei, ele não vai se levantar do solo. E ele salta e permanece quase, em instantes, ali em sustentação, que é isso que eu procuro no meu pensar e na minha sensibilidade, porque ele sabia pisar no solo e ele sabia levantar o voo. Então, eu precisava de um solo, um solo institucional, um solo curatorial, um solo onde eu trouxe meus amigos de tantos anos, como o Paulo Venâncio, para que eu pudesse, então, conseguir olhar e reviver aqueles momentos inaugurais, onde a construção da linguagem foi meio, vocês me permitam, foi meio pé na porta, porque é isso que nós fizemos as mulheres artistas dos anos 70, rompendo o padrão institucional de que trabalhos feitos com sequências fotográficas, com filmes, com performance, como agora eu digo, eu tomo maior cuidado agora em mencionar esse termo, porque, graças a artistas incríveis como Eleonora Fabião e críticos como André, este fazer tomou agora um campo e uma consistência que eu nem ouso dizer que o que eu fiz e faço, porque estou fazendo e vou apresentar no Tomi Eutac, é performance. Eu chamo ações, o Paulo Meada chama fragmentos, e eu vou tentando tatear este novo fazer com o corpo, com o ritmo, com o significado, com o som e com a palavra. Hoje, então, repito, dentro desta possibilidade que me foi dada por este convite e por uma parceria e um diálogo que rompe uma questão linear em relação às abordagens temporais, que nós tanto conversamos, tendo este eco, esse estímulo, essa provocação de aqui estar, e estar também internamente elaborando, construindo a exposição que vai ocorrer no Tomi, e eu acho que vocês me deram aqui a condição, em ambas as instituições, de mostrar que o tempo não corre de uma maneira servil a uma cronologia que o mundo nos impõe por marcações de minutos. Nós constituímos o tempo como nós bem entendemos. Se vocês me permitem, isso não é uma arrogância, isto é uma teimosia, porque teimosa sou, desobediente sou. Então, eu acho que o que foi possível aqui foi através da condição que me foi colocada, eu buscar uma maneira de lidar com este emergir de uma fala que mantém-se até hoje nas grandes instalações, que retorna nestas ações ditas performáticas, se for possível, nestes fragmentos, que, quem sabe, também aqui retornaremos a elas, mas que estarão no Tomi e que mostram, que, repito, não há tempo fracionado por um relógio mundano. Não há como reduzir a criatura a uma agenda de décadas e nem mesmo de séculos. Existe algo, quando nós compreendemos que somos natureza, que não há cisão entre nós e a natureza, que não tem como aqui estar e olhar a natureza do lado de fora, neste movimento dito até respeitoso, de contemplação, que não é suficiente, por isso arrasamos a Amazônia e outras coisas. Mas que nós, então, temos a condição, e, neste sentido, temos a alegria, nós temos a energia de fazer com que o que é, nos anos 70, porque não é o que foi, é o que é, aqui está, podendo, então, aí sim, usar desta energia que o gesto criador, que o fato plástico, que o processo de individuação nos habilitam para que o campo cultural, o campo social, hoje, possa, então, a partir da coragem dos trabalhos desenvolvidos pelas artistas, pelas curadoras, pelos curadores, pelos museus, pelas instituições dos 70, que nós possamos, então, compreender que compete a cada um de nós que aqui está alavancar as energias para reconstruir o tecido cultural que nos abriga. Eu acho que essa exposição, ela não é uma exposição saudosista, ela não é uma exposição que simplesmente nos oferece argumentos legítimos, teóricos, estéticos, mas ela é, espero que seja, né, gente, vocês é que vão dizer, uma exposição que sacuda a nossa capacidade psíquica, a nossa capacidade sensível, a nossa capacidade como cidadãos desse país. É isso que eu espero, vamos ver se pelo menos um pouquinho chegamos lá. Muito obrigado, Ian. Muito bom ouvir as suas palavras em discurso direto e poder, neste momento, compartilhá-las. Temos vivido momentos muito bonitos nestas semanas, conforme vocês podem agora testemunhar e fazer parte deles também. Sónia, Sónia é uma historiadora da arte. Como é que tem sido esse convívio com a Iol, uma artista que troca as voltas à história, como faz nesta exposição? A exposição é sobre um período cronológico, mas a exposição não é cronológica. E a exposição tem uma urgência de presente, que supera e muito toda a questão historicista, que ela também contém. Como é que foi para si, enquanto historiadora e enquanto alguém que tem acompanhado o trabalho da Iol ao longo destas décadas, a construção deste momento no presente? João, obrigada pela pergunta. Se você me permite, eu só gostaria de cumprimentar a todos e todas, agradecer a presença. E também eu não posso deixar de agradecer à Ioli, em primeiro lugar, por ter reatado uma conversa, uma conversa intensa, que transcorreu durante décadas. Nós nos conhecemos em 1987, fizemos um projeto de um trabalho, eu a convidei em 1991 ou 92, pela primeira vez, houve um envolvimento de estúdio, de conversa entre artista e curadora. Naquele momento, nós nos entendíamos mais como crítica do que como curadora. A curadora era uma decorrência de uma atuação crítica, e isso foi na Capela do Morumbi, um trabalho que a Ioli foi instada a pensar esse trabalho para aquele local. Então, eu sou extremamente grata por reatar o diálogo com a Ioli. Eu acho que há algo muito raro essa circunstância em que permite que um trabalho, quando ele chegue à instância pública, quando ele vai para uma instituição ou uma galeria, ele já pressupõe um processo longo, longevo, de muitas vozes, de muitas convergências, muitas divergências também. E eu não sei se isso historicamente ainda é possível, porque eu sou de uma geração, eu e o meu amigo Paulo Venâncio, que aqui está, não sei se Eucanã Ferraz aqui está também, eu quero aproveitar, antes de prosseguir aqui, a minha fala, fazendo um agradecimento, que, por circunstâncias pessoais adversas, eu não pude fazer antes, ao Paulo Venâncio, ao Eucanã, que colaboraram com ensaios importantes para o livro que nós publicaremos logo mais. Mas eu só quero dizer, o Paulo Venâncio conheceu a Ioli antes de mim, mas nós somos mais ou menos da mesma geração de críticos. Naquele momento, a carreira acadêmica era algo muito distante para mim. E eu tinha... O trabalho da escrita era movido por um diálogo pré-existente. Então, eu entendo que essa exposição, ela reaviva uma história de afinidade, de solidariedade de ideias, de convergência de projetos de vida de muitos anos. E aproveito para relativizar o que acabou, eu acho que se firmando no senso comum, como o que seja um curador, o que seja uma curadora. Eu fico muito feliz com a descoberta de que é uma curadoria que não teve nada de autoral. Para a nossa felicidade, em que concorreram muitas forças, muitos fluxos de ideias e embates, fluxos de ideias, às vezes, conflitantes, que nós tivemos que resolvê-los mediante um esforço de argumentação, um esforço de reflexão, de muitos recuos. Então, eu gostaria de assinalar a extrema vitalidade, a clareza, a lucidez, estética, política da Iole, que conseguiu produzir esse ambiente e mobilizar uma equipe grande, as diversas equipes do Moreira Salles, equipes externas, equipes no Rio de Janeiro. Também fazendo uma nota de rodapé, acho que é preciso reconhecer a importância do Instituto de Arte Contemporânea, o IAC, que foi um celeiro que nos trouxe um repositório de documentos para que houvesse essa exposição não historicista, não documentária, não uma exposição distanciada, com a distância do historiador, mas uma exposição que obriga, que insta o passado a se pronunciar para o presente, pelo presente, com a voz do presente. Então, esse foi um trabalho no qual muitas vozes concorreram. Então, eu acho... achei uma revelação poder pensar na curadoria nesses termos. Agora, como eu dizia, eu acho também que há uma questão histórica, geracional, quando se... era possível, por condições históricas muito precisas, uma relação distendida, um diálogo alongado entre o crítico e o artista. antes de discutir o trabalho, a instalação do trabalho no espaço expositivo, o crítico era alguém que comentava livros, que discutia política, que discutia... era um ambiente de ideias que construía essa relação. E eu acho que nós vivemos uma circunstância objetivamente política que demove esse tipo de construção. Eu acho que é um desafio. eu sei que eu, evidentemente, como professora, e isso também era importante dizer, quando a Ioli me convida, a Ioli, o João Fernandes e o Marcelo Araújo, a quem também sou profundamente grata, eu não atuava como curadora há quase 15 anos, há uns 12, 13 anos. Então, para mim, foi desafiador. E eu pude constatar o quão esse mundo se tornara distante, às vezes incompreensível para mim. Então, foi um aprendizado, e eu, como professora, eu dizia há pouco, eu encontro talentos teóricos extraordinários entre pessoas muito jovens. Então, caberá a esses jovens, essas jovens que vão atuar como curadores, curadoras, como críticos e críticas, pensarem em preservar. Porque eu entendo que essa relação foi profissional muito secundariamente. eu acho que foi um resultado, foi um efeito dessa interlocução que já vinha de antes. Eu também estou me estendendo muito, posso só mais um pouquinho. Eu acho que havia, havia um risco muito grande, eu refleti muito sobre a tentação de fazermos anacronismos, sobretudo associadas à questão de uma subjetividade feminina, de projetarmos naquele momento. Então, foi um exercício de instar esse passado, a falar ao presente, mas sem projetar narcisicamente as nossas expectativas nesse passado. Então, eu acho que há uma... Evidentemente, o trabalho da Ioli, nesse momento, ele está posto para um momento histórico em que as mulheres ganham uma presença inédita, uma presença muito forte no circuito de arte. as mulheres no contexto europeu, e, sobretudo, em Milão, onde a Ioli está posicionada. E as mulheres estão, geralmente, envolvidas num trabalho experimental, num trabalho extremamente radical, audaz, não é no circuito convencional. E é para esse ambiente de ideias que a Ioli está posta, naquele momento. Mas eu acho revelador notar que há uma preocupação muito notável, muito persistente no trabalho das mulheres, naquele momento, das mulheres artistas, com a autorrepresentação. Evidentemente, se trata de desconstruir um imaginário social que é aproveitado pela ideologia da imagem, a imagem cinematográfica, do grande cinema comercial hollywoodiano, pela imagem publicitária, imagens da feminilidade, que, evidentemente, são... têm leis de ordenação interna estritas, são coercivas. Então, se tratava, para muitas artistas mulheres, de desconstruir essas fórmulas que subalternizam, que subjugam o corpo feminino, sobretudo. Eu acho... para mim foi um enorme desafio pensar a Iole, nesse momento, também está às voltas com a questão da autorrepresentação, que é o que vocês, evidentemente, viram ou vão ver daqui a pouco na galeria. Mas, através dessa saga, em que ela se autofotografa, eu entendo que há um processo revelatório dessas incursões que são radicais, porque essas imagens são tomadas em... eu vou usar a palavra performance, embora sem o peso categorial, enfim, conceitual, que hoje se atribui ao termo performance. Mas, é notável a circunstância porque ela não tem audiência, ela está só, ela providencia uma circunstância que ela está às voltas com aquele dispositivo, com a máquina, a gente vê, inclusive, o disparador. E ela, nessa ação, a imagem dela a qual ela tem acesso são só fragmentos, porque os fragmentos de espelhos compõem esse ambiente no qual ela trabalha. E ela não tem acesso à imagem dela prévia, que depois ela fotografaria, ela só vai ter acesso a posteriori. Então, a ideia da autorrepresentação não deverá conduzir a uma confirmação de uma essência do feminino. Ao contrário, desse processo resulta uma multiplicidade de experiências do corpo, de imagens do corpo, são corpos possíveis. Eu acho que essa é uma das contribuições mais notáveis. Tudo isso para dizer, eu entendo que o trabalho da Ioli tem essa singularidade no contexto dessas artistas mulheres que estão desconstruindo os ícones da feminilidade. A palavra representação se aplica mal. O trabalho começa como uma incursão, uma expedição de autorrepresentação, mas ele termina como alguma outra coisa que é difícil nomear. E eu acho que é isso. Eu falaria mais, mas tudo isso vira nota de rodapé depois do depoimento luminoso da Ioli. Obrigada. Obrigada, Sônia. Iol, como é que foram tomadas essas decisões que vão construir o seu trabalho e definir o seu trabalho enquanto jovem artista? A Iol, qualquer artista no início do seu trabalho na construção da sua linguagem escolhe materiais, técnicas e vai construindo a sua linguagem. A Iol vai utilizar a fotografia e o cinema que, na altura, são técnicas que são tornadas disponíveis e acessíveis a todas as pessoas. E há algo muito bonito na sua geração de artistas esse trabalhar com algo que é acessível a todos, excitando em cada pessoa a possibilidade de também poder fazer de uma maneira diferente e a Iol vai utilizar a fotografia de uma forma diferente das instruções das câmeras fotográficas vai utilizar a máquina Super 8 e fazer os seus filmes de uma forma diferente porque a Iol não utiliza nem como registro nem como técnica fotográfica ou filmica a Iol constrói imagens e essas imagens têm uma consciência da sua transiência elas estão entre o movimento o corpo o movimento a ação e o momento em que a Iol as apresenta como é que joga com tudo isso na construção do seu alfabeto enquanto artista enquanto artista mulher e num contexto estrangeiro como até o que vai encontrar em Milão numa década onde precisamente estão a surgir outras formas de reinventar as possibilidades de fazer arte a partir da fotografia do cinema eu acho que na vida tem uma coisa que me ajuda muito me serve muito que é a desobediência porque com obediência a gente vai sem perceber se dobrando ao status quo que por sua vez já obedece aos anteriores aos anteriores e sem nos perceber nós vamos nos rendendo aquilo que já foi dito já foi feito eu prefiro ficar no eu não sei porque não tem sentido para mim quando começo a fazer um trabalho eu elaborar aquilo que já foi articulado mentalmente emocionalmente esteticamente alguns segundos antes alguns anos antes algumas décadas antes essa questão do instante inaugural desobediente a tudo aquilo que eu já sei de ter outra palavra que é um estado de viver que eu gosto que é do risco porque há que arriscar se não arrisca a vida se perde ela fica chata ela vai se desfazendo e se esgarçando este tom de buscar numa sociedade num campo cultural como nos anos 70 em Milão aonde havia toda uma ação política fortíssima com vanguarda e operaia com brigadeiroce com erros e acertos mas existindo atuando e os artistas sempre imersos nesta realidade não só no seu cotidiano não só na sua vida familiar mas mergulhados no seu respiro daquilo que se quer compartilhar porque linguagem é feita para compartilhar não para guardar no umbigo nem na mapoteca e para fazê-lo você depende de determinados campos que são abertos se não são abertos a gente abre se não são oferecidos a gente conquista então um grupo de mulheres artistas na faixa dos 25 26 27 anos estávamos sempre conversando discutindo quando ficávamos conversando e viajando na casa uma das outras isso era normal o pessoal da ex-Yugoslávia sempre vinha na Alemanha várias artistas Catarina Zivert e na França Net Messager e era um grupo de mulheres pensantes atuantes junto aí vem o que Sônia levantou que eu também acho que foi uma experiência única que este pensar fazer entre os pensadores onde existia a palavra curador ou críticos de arte historiadores de arte atuantes também muito jovens como era nos Estados Unidos a Lucy Lipa como era Lea Vergne lá na Itália como era Marina Vesco Voiole de Sana todas pensando juntas e se articulando num conceito muito interessante de coletivo que difere um pouco do atual porque cada uma num lugar cada uma num pensar cada uma numa eclosão de elaboração da fala mas todas numa discussão e num atrito como disse Sônia não era uma concordância porque era chato não era uma discordância mas uma discordância compactuada no sentido de que estamos juntos vamos no museu vamos conversar com Jean-Christophe Amand no Museu de Arte Contemporânea de Lucerna vamos na revista Data conversar com a Tchatcha Trini que ninguém menciona que é a coeditora que se não fosse a Tchatcha Data não acontecia porque o Tomaso não conseguia pôr em prática as suas brilhantes ideias ninguém fala Gisli Nabakovsk que era responsável pela edição do Flechart durante os anos 70 ninguém lembra que existiu essa edição durante muito tempo na Alemanha nem o pessoal do próprio Flechart então aí é que a gente vai vendo que não dava para ficar quietinha não tinha como estruturar uma linguagem compartilhar se não fosse neste movimento de atuação num grupo num coletivo e que tínhamos uma determinada vontade de romper as barreiras o trabalho então do ponto de vista do processo de individuação ele já nasce estimulado impulsionado catapultado por esta realidade por esse desejo por esta afirmação então o trabalho ele só pode desobedecer o que é dado como óbvio então o filme é para tungstênio eu não vou usar com luz de tungstênio então as imagens saem os azuis estão lá e fica maravilhoso o azul que aí a gente começa a ver qual é a gama de cor que responde agora quais são os pigmentos ele é resultado de um uso expandido porque não precisa de ser na marra basta expandir e basta não obedecer eu repito porque quando tem determinado filme que era para usar de determinada maneira o filme 16 milímetros que obviamente eu perdi porque perdi mil coisas por isso acho inclusive admirável que se tenha conseguido com a capacidade dos técnicos do IMS tanto do Rio quanto daqui de São Paulo dar a ver todo esse material com a qualidade que ele aqui está porque muita coisa se perdeu e quando usava por exemplo na câmera na filmadora melhor dizendo 16 milímetros um filme 16 milímetros isso era muito caro para nós porque o Super 8 como o João bem disse era também uma atitude nossa porque os personagens dos filmes eram os objetos do mundo nós tentávamos fazer uma pele do mundo como é que isto vai ser compartilhado com o outro é com o espelhinho que está aqui com a faca que cortava o papel de carta e os envelopes que todo mundo acha que tem agressão que é um objeto utilitário os espelhos todo mundo usa espelho porque de repente quebra um espelho adoidado porque de repente aquela ação vira uma ação de agressão ela é uma ação de investigação é essa questão era um constante investigar um constante descobrir é um constante inaugurar era uma atitude de invenção que no Brasil existia também apesar de toda a ditadura porque nós vimos as maravilhas por exemplo do nosso querido Hélio da Lígia da PAP inclusive e como que isto vem à tona através de um processo de individuação que é fundamental para que haja o processo de constituição da linguagem e aí de compartilhamento então era este o campo social que interessava para nós o campo político o campo cultural que era para poder fazer vingar outras ideias outras estruturas estéticas e outra forma de lidar com a relação profícua essencial entre os curadores que então eram os pensadores e quem estava trabalhando e as revistas de arte porque era muito alinhado e aí com os museus é muito interessante porque as galerias foram percebendo que não eram agora nessa quantidade que tem agora eram poucas mas você via o Luciano Ingapim com a galeria de Agrama de Ina Pan com a Marina Abramo de vários artistas naquele período a gente começando eles foram percebendo que se eles não acolhessem aqueles produtos totalmente desconfortáveis desalinhados com a produção atual local e com a produção americana que era levada porque ia o Serra ia o Melbock mas todo mundo cheio de medalhas aí tinha aquele grupinho de artistas jovens na maioria mulheres e forçando cutucando sendo impertinentes isto criou uma estrutura estética impertinente e faz com que então o corpo o corpo então apareça aparece no trabalho a gente vê claramente da Neto Messager da Catarina Ziverding da Marina da Uri Rosenbach da Rebecca Horn então e esta presença ela vai ser tomada de acordo com o arquivo inconsciente de cada criatura que faz com que surja ali essa ligação eterna é uno não tem quebra pelo menos para mim me desculpe o pessoal da área de psicanálise como eu sou psicanalizada desde os 22 anos eu posso falar um pouquinho de dentro porque é o seguinte não tem como fazer uma cisão acho que o Jairo pode entender isso bem não tem como fazer uma cisão nós estamos sempre na atuação constante do inconsciente junto com o consciente tem horas que a gente se permite acesso de liberdade que às vezes custa um certo preço no social e que este inconsciente se apresenta nos trabalhos comandando um algo que até hoje se me perguntarem eu não vou saber o porquê por que a tomada foi a janela por que a tomada foi o espelho e antes do espelho as bandas nas vidraças das janelas bom um pedacinho de faca ali para poder revelar o que acontece com os cílios com a pupila do olho quando vem tal luz bom porque isso vem amalgamado com vivências psíquicas extremamente individuais e intensas e a grande questão é que tem que ter coragem para ser fiel a elas companheira delas parceira delas o inconsciente é um parceiro ele não é o lixito do mundo que coisa mais chata fica achando que está ali o pacotinho dos traumas não é ele pode ser a fonte da pulsão que é diferente agora usar mal aprende a usar melhor usar mal para um é bom para o outro que parâmetro é esse aí lá vou eu porque o negócio da sanidade mental também qual é o parâmetro qual é o parâmetro então ainda bem o basalho chegar lá abriu tudo desceu todo mundo foi viver nas cidades normalmente o vizinho não gosta azar do vizinho ele tem o mesmo direito então essas condições de compreensão do nosso psiquismo isso com 25 26 anos agora eu posso até estar aqui falando mas naquela época eu não podia falar eu tinha que fazer antes porque foi feito agora é possível elaborar este pensamento este raciocínio aqui conosco porque a obra está e a obra está porque ela junto com o campo cultural junto com os outros artistas ela se faz e eu acho muito interessante uma coisa que Sônia levantou dessa convivência muitas vezes muito briguenta ninguém ficava marcando de ir lá em casa ou no ateliê porque inclusive galeristas como Raquel e sem aquela atitude corajosa da Raquel quando abriu a galeria o trabalho ia ficar muito mais umbilical mesmo a gente não querendo então é um campo de ação e aí não tinha essa coisa de porque tem uma exposição tem que falar com o curador tal com o crítico tal para escrever porque Sônia estava acho que de alguma maneira falando era uma convivência muitas vezes bastante briguenta porque era disso que saía quantas vezes meus amigos diziam que era uma porcaria ótimo você quer não repensa olha direito se é isso pelo que você diz que quer ainda tem um gap aqui para esse querer vir à tona com contundência para o outro é no diálogo este é um espelhamento que funciona e hoje aí dizendo para sempre entender que as coisas boas permanecem por isso é que tem que ter energia porque hoje quando eu consigo infernizar o Paulo Miada com os meus 500 mensagens e textos e eles me aturam e depois ele coloca uma palavra meia vírgula e estrutura aquele pensar isso é uma preciosidade quando o Eucanaan Ferraz que eu não conhecia conhecia a obra não a pessoa coloca meu trabalho na exposição magnífica vi oito vezes a constelação Clarice vi quatro aqui e outras tantas no Rio de Janeiro e elege aquele trabalho para estar naquela conversa que eu volto a dizer que era outra ambição dos anos 70 que era ligar a questão das artes visuais com a questão do teatro que nós conversamos tanto com a questão da dança que haveria de ser de cada um de nós se não fosse Yvonne Rainer Meredith Monk John Cage então quando vem um pensador que tem a sua obra na área da escrita há há ou estava faltando então isso é importante então se mantém na medida da possibilidade e isto é acréscimo a toda a malha que já existia do pensar com os pensadores e com os críticos e os curadores para dizer outra vez não tem calendário por mais belamente diagramado que seja que dê conta da existência existir não obedece calendário e isto quer dizer que os 70 hoje aqui e agora eles estão cada vez mais estimulados pelos pensadores de agora pelas obras como o da Fabião que são pessoas que vão ascendendo em nós e já estamos com 51 anos de trabalho de trabalho exposto porque para chegar nele já teve que ter o que antecede como elaboração mental e estética não existe pelo menos para mim essa situação do olhar daquilo que foi porque não foi é e este é ele se constrói se inovando se ampliando a cada minuto pela convivência essa oportunidade nós duas reclamamos um pouco não foi porque a gente achou que depois de tempos que a gente convivia só ainda ficava lá em casa discutimos discutimos que teríamos nessa por conta dessa exposição oportunidade de retomarmos com a intensidade que foram as nossas conversas talvez no ponto de vista da quantidade volto eu de horas não é Sônia não tenha sido mas com a potência dos desafios que foram enfrentados eu localizo claramente quando ela fala que os pontos que ela foi abordando os pontos nucleares da condução de Sônia neste trabalho e o que eu fui pensando e junto com a equipe toda definindo porque eu controlo o parafuso sou uma chata de galóxia controlo o parafuso de cada coisa vem tudo medido e eu olho eu vejo um milímetro e meio abaixo aquela letrinha às vezes eu não falo porque é uma chata demais eu ganho a medalha do ano mas acontece que eu vejo o que eu posso fazer eu vejo está tortinho então um não é para ficar torto o outro pode ficar torto é até bom que fique torto e eu mudo as coisas então com toda essa precisão eu a uso para que só encerrando para mudar porque às vezes mesmo é a traquitana lá de 30 metros na documenta não sei o que eu falava vai ficar melhor se mudar um pouco aqui mas tem que mudar então o cálculo estrutural que mude vai lá no arquiteto eu sei que dá certo pode fazer estou fazendo não acredita já está feito agora é só pegar o jamegão do engenheiro e ele vai dizer que tudo bem porque está lá como é que vai dizer que não está então essas coisas surgem de um processo de transformação constante e eu acho que isto é o que ocorreu nesta exposição e que eu acho que continuará a ocorrer na exposição no Tomi Otá Sónia teve ocasião ao longo de muitos meses muitos anos de privar com a IOL com o trabalho dela de acompanhar e pensar o trabalho dela e muitas questões terão surgido muitas perguntas terão surgido no vosso diálogo que perguntas ainda tem por fazer a IOL eu faria um comentário e gostaria que a IOL me dissesse se esse comentário é muito arbitrário é muito equivocado ou se tem um grãozinho de de verdade o que eu eu já tinha aprendido isso mas o que eu ficou evidente o que veio a mim de uma maneira muito evidente é o rigor eu diria enfim usando um clichê é um senso matemático é tão preciso a compreensão do espaço que há no trabalho da IOL e é sempre uma compreensão do espaço não o espaço como uma entidade uma categoria é sempre o espaço pensado relacionalmente e aí tem o corpo também não é uma substancialidade não é uma categoria o espaço é sempre essa relação corpo-espaço é uma relação sempre que conecta tudo é sempre interrelacional e eu eu quase vejo um Piero della Francesca nessa exposição que está aí e o que eu é mais uma inquietação não é não é propriamente uma pergunta eu eu acho que há uma tendência nossa uma tendência que é do senso comum mas quando se fala em trabalhos de artistas mulheres as pessoas pensam em obras que tem um apelo psicológico forte que são obras de desrecalque de explosão e dificilmente as pessoas reconhecem no trabalho enfim eu estou sendo um pouco estou caricaturizando um pouco mas dificilmente se reconhece essa precisão matemática esse rigor no trabalho de uma artista mulher sobretudo quando o material fundamental do trabalho é o corpo seus afetos contraditórios a maneira como esse corpo se torna uma experiência social ele constrói ele abre espaço e assim ele constitui uma experiência social espaço como uma experiência social então o que ficou muito claro para mim é que o trabalho da Ioli ele alia dois aspectos aparentemente conflitantes mas não o são porque ela consegue produzir um entrelaçamento ótimo entre eles dá tudo certo que é uma franqueza construtiva uma economia formal não tem mascaramento o gesto nunca melhorado encoberto para parecer melhor do que ele do que simplesmente o que ele é então eu acho que há essa combinação que parece paradoxal entre uma expressividade muito intensa e e o rigor formal que eu piero de la francesca amente falando resulta nesse espaço que é um cristal esse espaço que a gente tem na exposição isso é claro que eu acho que para dizer isso eu precisei ter passado esses meses de convivência não por questões pessoais não pude participar tão intensamente da montagem mas participei dos momentos fundamentais então é uma interrelacionalidade que une todos os elementos tão precisa que se você muda o ângulo de um painel enfim na ponta na extremidade da exposição numa das extremidades se você muda sei lá 10 graus uma inclinação você muda a exposição inteira se você muda a altura do painel a inclinação daquela placa de policarbonato onde são projetados os super oito então é isso que prova essa inteligência interrelacional do trabalho e é isso que demonstra cabalmente essa associação entre essa urgência expressiva acho que o trabalho o tempo todo ele fala dessa expressividade do corpo na sua vulnerabilidade na sua dimensão responsiva o corpo como algo que está sempre aberto para muitos mundos e muitos mundos muito heterogêneos o tempo todo e que assim é que se pensa o espaço e tudo isso enfim ordenado num cristal com essa franqueza construtiva então enfim o que eu vejo está presente um legado brasileiro que é o do neoconcretismo onde eu entendo que havia essa mesma associação você tem trabalhos que são de um rigor trabalho do L de um rigor construtivo extraordinário porque o processo a operação do trabalho o trabalho é a operação do trabalho e o resultado é meio anárquico o resultado você diria não é um trabalho construtivo porque tem uma sensorialidade um apelo erótico do corpo então eu eu acho uma característica forte do trabalho que é poucas vezes enunciada reconhecida essa associação de rigor formal me perdoe eu preciso fazer um reconhecimento agora do trabalho de dois colaboradores extraordinários um é que eu esqueci no primeiro momento eu havia preparado um roteiro e o João me desmontou o meu roteiro mas foi muito bom eu gostaria de agradecer a Rara Dias que se refere a Ioli de frente o tempo todo como a Ioli aquela artista ali então a Rara Dias é uma designer gráfica com a qual eu aprendo com um rigor extraordinário no trabalho uma exigência crítica que não é pouca coisa e gostaria de agradecer ao nosso querido assistente de curadoria o Leonardo Nunes que é meu é meu doutorando também e que teve uma contribuição enfim abnegada incondicional uma adesão ao trabalho e reitero a todos os outros que eu eventualmente tenha esquecido era isso uma exposição não é tão diferente assim do filme de Hollywood com a sua longa lista de créditos e a nossa gratidão é imensa vamos enumerar os créditos todos um dia temos que os projetar assim enquanto falemos para os não nos passarem mas a nossa audiência está cheia de pessoas amigas de pessoas que têm acompanhado a IOL de pessoas que estão agora a descobrir a IOL também amigos que vêm do passado e amigos que virão que estão aqui presentes mas alguns de eles eu estou muito grato colaboradores do catálogo como o Paulo de Ternâncio que foi um grande professor da galáxia de IOL de Freitas com o nome de tudo quando pensou e escreveu sobre IOL o Eucanã que me despertou a atenção para este trabalho desenvolvido para ele na década de 70 e tantos e tantas mais por isso mesmo talvez seja um momento em que possamos abrir esta conversa a quem deseja nela participar dentro desta nossa plateia ilustre que aqui nos circunda se vocês quiserem aproveitar esta ocasião mágica de estar com a IOL de conversar de fazer perguntas também de falar da exposição que já teriam visto ou perguntas sobre a exposição que ainda vão ver pode ser deste o momento para aproveitar mas depois continuaremos também pelas galerias da exposição se não eu atrivo desde já a continuar algo que a Sória disse a Sória falou em Piero la Francesca e uma das coisas que eu descobri ao longo da montagem foi ver a extraordinária pictorialidade do seu trabalho quando a IOL trabalha com a fotografia ou quando trabalha com o filme a IOL estava a dar instruções muito precisas aos técnicos que auxiliaram em termos da projeção de imagens ah quero um pouco mais de azul aqui o vermelho não está bom este vermelho tem que ser outra coisa ah porque é que não põe um pouco mais de preto e um pouco mais de contraste João acho que há uma desconstrução também do uso da cor na indústria cinematográfica enfim a tradição do Technicolor é anterior mas acho que há muito a cor como a televisão a cor sobretudo quando se lida com o corpo feminino como você lidar com o corpo feminino sem você se render a cor das peles das pin-ups enfim então acho que você esse rigor com a cor que é pouco notado a Ioli me chamou a atenção para isso nesse processo e eu acho que é um dado notável sobre o qual a gente pouco escreveu nós nós críticos e curadores e acho admirável bom não tem como trabalhar com a luz se você não compreender que ela te oferece a possibilidade constante das cores então se eu começo a trabalhar com a luz nas primeiras filmagens que eu comecei primeiro com os filmes do que com as fotos eu tirava sequências fotográficas dos fotogramas dos filmes super 8 e 16 milímetros depois com a câmera fotográfica com inicialmente os slides que trabalham com a luz de maneira diferenciada ao menos para mim do que os negativos cor eles eram então essas imagens eram projetadas numa parede eu as filmava incorporava nos filmes que foram surgindo elements e light work então a cor para mim ela é constitutiva do início da fala e nós vamos até comentando que era interessante já comentamos muito Sônia e eu que nos anos 70 quando nós começamos com o que foi chamado body art depois a fotolinguagem pelo menos nesse período em Milão na Alemanha na Áustria que tinham ótimos artistas na Iugoslávia ninguém trabalhava com cor eu não prestava atenção nisso até que o Giancarlo Politi falou e olha porque é ser brasileira e uma dona eu falei que história é essa Giancarlo pelo amor de Deus não tem nada a ver porque é mulher e porque é brasileiro é folclore mas antipático então a questão é o seguinte depende daquilo que a linguagem quer investigar e onde ela quer investir a partir daí eu sabia quando eu tinha que usar até hoje eu sei duas coisas qual foi a imagem isso eu conversei muito com o Eucanaan tal filme eu tenho certeza que era Codacroma eu acho a caixinha talaco da crome o outro eu tenho certeza que foi no Eucanaan por causa das tonalidades que eu queria e o outro foi desobedecendo tudo e colocando 16 milímetros da maneira errada dentro da máquina de filmar que transformou as cores o que era um tapete verde fica um preto quase marrom e tal então é esta é porque não é acendido de novo é junto se o processo de elaboração da linguagem se dedica à luz se a luz te traz a possibilidade de ampliar o espectro na sua frente e se você pode inclusive em algum momento sintetizar isto reduzir e pegar um filme PB duro como tem na série Introvert Penetrate então você tem uma condição de fazer com que a luz e a cor falem e esta fala antecede as palavras e ao texto que nas primeiras obras era embutido na própria construção do trabalho na chapa preta fotográfica com a palavra que é uma coisa interessante isso talvez seja algo que em algum momento já que eu voltei a dançar quem sabe se eu volto a falar então sei lá cantar não vou ameaçar o público mas quem sabe falar dá entendeu então são questões que sobre essa questão da cor ela existe porque é constitutiva do meu interesse interesse estético e da outra outra questão também que Sônia levantou porque volta Sônia a questão que não há cisão nós somos seres múltiplos psiquicamente por isso eu gosto quando você fala que as pessoas eu achei ótimo isso que é um cristal porque é multifacetado entendeu então por que que se tem uma pulsão né emergencial nos anos 70 e agora também nessas novas ações ou fragmentos o Miada sabe disso que só acontece bem quando ela está no risco do da improvisação palavra essa que eu discuto inclusive com o meu neto Bento que faz comigo uma grande parte dessas ações da movimentação do corpo acontece é que no improviso você traz à tona né uma multiplicidade de campos psíquicos que nesta hora se conjugam se apresentam e que no segundo seguinte já são outros e eles estão ali organizados tanto pela pulsão quanto pela emoção quanto pelas experiências estéticas existenciais já atravessadas quanto por um rigor herdado se vem do nosso neoconcretismo vem da vanguarda russa eu sempre falo e bato cabeça mesmo quando o Tatlin pega vê Picasso gene com as guitarras e fala é mas ali tem base então não precisa ter base então eu estico isso tensiono entre duas paredes num canto mudou tudo em relação à presença de um fato plástico deixa eu só terminar no ar então o que acontece é o seguinte é que é necessário perceber que somos uma constituição complexa e múltipla que se nega a ter atitudes que criem alguma possibilidade de cisão há uma possibilidade de individuar os aspectos que obviamente tem potências faculdades posso dizer até sensibilidades inteligentes distintas mas que todos promanam de um mesmo ser de uma mesma estrutura psíquica então não tem como não ser assim né Sônia tem que ter o rigor tem que ter o cálculo eu sou chata mesmo porque e vou mudando ela falou super bem a cada momento que a gente tentava ver no espaço porque para chegar naquelas chapas de policarbonato foi marinha porque teimosia porque eu quero porque eu quero quero a translucidez vou conseguir vai ter vai ter o material vamos fazer e tal mudava a relação de uma para a outra que tinha sido desenhada no rabisco inicial na nossa primeira conversa mudava cinco centímetros desconstrói cai toda aquela elaboração do espaço como um todo então existe a precisão e ela não é inimiga do transbordamento psíquico e da emoção muito pelo contrário elas são bem amiguinhas eu posso garantir a você se dão muito bem e é através desta amizade é que surge o trabalho eu tenho certeza de que nos anos 60 antes eu falo vamos lá bater cabeça para Meredith Monk bater cabeça para Yvonne Reiner porque John Jonas já era da minha geração entendeu e o que nós fizemos estruturalmente se você olhar na cronologia enquanto não vem o belíssimo catálogo livro que a Sônia está organizando você nos antigos você já vê que as grandes exposições nos museus importantes no Frankfurt Kunstverein no Haus da Waldsee em Berlim no Museu de Arte Contemporânea de Lucerne o tema era Frauen desculpem a pronúncia em alemão mas era Frauenmachenkunst era magma eram exposições focadas no rigor estético junto com uma radical posição da artista mulher e isto era sempre em diálogo em acréscimo em discussão com Lucy Lipa só dizer o nome dela Margaret Johansson que era grande teórica Anne-Marie Boet editora de Edizione de Ledone a edição que só publicava textos de mulheres autoras com trabalhos nossos compartilhando construindo o ponto de vista editorial então você veja não tem como ser de outra maneira nasceu assim e se nasceu é foi por ansiedade e olha que eu não é irresistível quando você tocou no assunto não nos lembrarmos da sua pesquisa e do seu apreço específico pelo Tathlin e no Tathlin as pessoas enfim alunos de escolas de arte associam o Tathlin a franqueza da estrutura e pouca gente se lembra da verdade dos materiais da cultura dos materiais então eu acho que essa cultura dos materiais que certamente você fez a Iole fez uma pesquisa exaustiva que durou alguns anos enquanto ela dirigia a Funarte e trabalhou como pesquisadora na Funarte então há essa desenvoltura da Iole em conhecer bem a obra dos construtivos russos então acho que tem essa verdade dos materiais aparece com muita lucidez no Eraçaíça já que você entrou nesse assunto não devia entrar porque agora eu fico interminável é bom a gente ir embora mas só para poder falar o seguinte é o Tathlin para mim que é a grande referência mas você lembra Sônia é aquela maravilha de toda a ligação entre os poetas Helena Gouro Matiusz na música Mayakovsky entendeu junto aí sim com o Tathlin com as mulheres todas da vanguarda russa e que foram criando esses ambientes que renderam as grandes apresentações cênicas tanto nos teatros ditos de estrutura italiana com os palcos que eu amo tanto nas arenas tanto nas grandes praças públicas onde as manifestações com estes deslocamentos do público dos atores dos bailarinos tudo era pensado em conjunto era feito em conjunto como isto é um desejo que me impulsiona desde então foi jogado o desafio quem sabe chegaremos lá na nossa ideia para o futuro então agora no presente já está bom Tchau Tchau Aplausos 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 Obrigado.